MÁNICO NO RÁDIO 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 está todo domingo. Obrigado. Estar aqui com vocês é legal. Bacana. Principalmente falando de futebol, né? Que é a nossa praia, né, Guilherme? Guilherme, que eu vi pequenininho, né? O tio dele está aqui, o Cacau. Jogava no Penapolense? Jogava lá, Guilherme? O pai dele jogava. O pai dele jogava no bico, no tio dele. Era massagista. Era ponta esquerda. Ponta esquerda, muito ruim. Muito ruim. Era o primeiro da saída. O bom era o tio dele, que está aí, o Cacau. Cafelândia? Cafelândia. Cafelândia tinha time massa uma época. Porra. Cafelândia teve times bons. Teve times bons. Você lembra do Cafelândense? Lógico, pô. Eu joguei no Samoelense, pô. Fui profissional de futebol. Joguei a terceira divisão. Você foi jogador. Era médio voo. Aliás, você foi advogado. Aliás, Emílio, teve uma briga famosa. E está aqui em rádio há quanto tempo? Malão. Teve uma briga famosíssima em Cafelândia contra o Samoelense. Contra o Samoelense, claro. É um clássico. Qual briga? O Samoelense tinha um beck central, eu era garoto, eu lembro, eu era padre. Isso. Ele era o padre. Você lembra disso? Eu acho que eu não invadia. Mas foi uma briga que eu nunca vi. Eu devia ter, acho que, nove, dez anos. Era a época que futebol era feito para homens, não para bichas como hoje em dia. Hoje em dia o futebol está calcado no Facebook, na Alegriazinha, no Instagram. Na opinião dos comentários. Entendeu? É verdade ou mentira o que eu estou falando? E os arquitetos de obra pronta, né? Claro. Como você falou, Rogério. Pô, sobrou para mim agora? Hoje em dia o mundo está tão afrescalhado, está tão afrescalhado que nem um mertiolate arde mais. Não, não arde mesmo. O mertiolate não pode mais arder. Antes ardia que queimava parecia um ferro em brasa. Não, chegava a espumar. No interior, quem é a caipira aqui vai lembrar, lembra daquele tal de barba timão que era de uma árvore vermelha, uma casca de árvore? Pô, não era indígena. Não, cara, não, velho. Porque lá você passava, doía até o ponteiro do relógio, velho. Eu não gosto de falar. O cara não era pajé, pô. Não é pajé, pô. É uma árvore, pô. Não é da floresta. É, veja bem, né? Eu não gosto de falar muito antigamente, quando eu estou trabalhando no campo, mas às vezes quando eu brinco com os meus atletas, o cara toma uma porrada e cai no chão, eu falo, meu, faz o seguinte, meu, dá uma cuspida na mão e passa. Antigamente era assim. Passa a cuspe que sai, né, Carica? Que nojento. É, antigamente era assim. Todo respeito à hora do almoço, né, aos ouvintes que tomam. Hoje o cara passa um creminho para jogar, o cara vai cheiroso para jogar. Isso, mas ultimamente tem muito corneteiro, não é, Estevam? É, o futebol virou uma, né, virou uma prática de todo mundo. O que nós vemos aí na televisão, né, futebol dá emprego para todo mundo. Nós temos milhões de técnicos também, todo mundo escala direitinho, né, todo mundo comenta, todo mundo fala. Se você ficar em casa e ligar a televisão das 8 da manhã, sai para, de repente, à meia-noite, uma hora, é só esporte. E se falar bonito, você cai, né? E se falar bonito, você cai. Agora, e os caras falam como se tivesse uma certeza daquilo, uma propriedade. Qual foi o jogador mais fresco que você já trabalhou? Jogador mais fresco? Mais fresco, cheio de frescura e perfuminho e faz limpeza de pele. Rapaz, com quem? Eu joguei com centroavante no Guarani, na época, em 74, 75, Clayton. Clayton, inclusive, depois foi juiz direito, advogado. O Clayton, ele se perfumava o tempo todo. Também com esse nome, né, Clayton. Clayton, o nome já entregue. Com Y no meio, Clayton. Eu acho que ele fazia isso para atrair a zagueirada adversária. É, esse Clayton, esse mamão, não é macho, não, é papai. Agora, e se... Coca-Cola é fanta. E o Brasil? Deixa eu só colocar um negócio que o nosso querido membro aqui da... Vai sobrar para mim. Representando o jornalismo corneteiro esportivo, está aqui? É, é nabo. Eles fazem a gente acreditar em tudo. É. Esses caras que transmitem. Por quê? Porque eles ficam repetindo sempre o mesmo mantra e você acaba acreditando. Porque a gente não entende muito de futebol. Não sabe como funciona. Não, verdade. Por exemplo, esse cara, ele chegou aqui no início das nossas mesas redondas... E falou que a Espanha ia ser campeã. Não, 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 não. Falei Brasil. Falei que a Espanha era uma das candidatas. Falei quatro candidatas. Quer que eu repita para você? Itália, Inglaterra. Não. 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 Eu falei quatro. As quatro são cinco? Eu falei quatro. Brasil, Alemanha, Espanha e Uruguai. E Argentina. Não. Falei que o Uruguai poderia ser surpresa. Não mudou. Não mudou. Pega a gravação. É a mesma coisa, por exemplo, que a gente estava analisando aqui. As quatro são cinco? A gente estava analisando. Por exemplo, esse time da Colômbia. Esse time da Colômbia, está todo mundo falando que é um terror. O time da Colômbia é perigosíssimo. É, eu não acho terror. Com quem esse time a gente estava conversando aqui? Só jogou com o Zé Ruela. Jogou contra Grécia, Japão, Costa do Marfim, Japão e Uruguai. Ganhou do Uruguai. E o Uruguai? Ganhou do Uruguai, que é o menos ruim. O Uruguai de São Paulo. Ganhou do Uruguai sem o Soares e o Uruguai de São Paulo. O Uruguai é um time ruim, velho, cansado. Tem que se respeitar, mas também não vai se temer uma Colômbia, gente. Peraí, pô. E nós temos que ver que cada jogo, isso é uma frase antiga, né? Folclore. Cada jogo é um jogo. Cada jogo é um jogo, é. Mas cada partida é diferente. Cada partida tem a sua propriedade. A motivação é diferente. E eu quero crer que o Brasil não vai cometer os mesmos erros que cometeram esses quatro primeiros jogos. Eu acho que nós precisamos melhorar muito. Chegamos com uma expectativa muito grande dentro dessa competição. E eu não acredito só aos jogadores. Não é difícil pra mim falar, porque eu sou treinador e existe uma ética e tal. Mas nossa comissão técnica, não vou dizer só o Filipão, a nossa comissão técnica precisa trabalhar um pouquinho mais. Nós precisamos, em determinados momentos do campeonato, em determinados momentos do jogo ou da própria partida. É verdade, Bola. Você tem que ter a mão do condutor. É como o Fórmula 1, cara. Os carros são iguais. Em determinado momento o piloto faz a diferença. Com certeza. E o que nós precisamos, e eu estou esperando e estamos esperando, que o nosso piloto maior, ou os nossos pilotos, já que tem vários lá, né? Tem o Parreira, tem o Mortuosa, o Filipão, que consiga nesse jogo tirar um coelho da cartola. Nós precisamos disso. Você acha que ele tem que ser usado? Eu acho que é isso, né? Não, eu acho que primeiro você tem que escalar bem. Primeiro você tem futebol, futebol é simples, não tem muito segredo. Você tem que trabalhar durante a semana, normal, todo mundo trabalha. Você tem que escalar bem. E o mais difícil, mexer bem. Mexer bem é uma arte, é uma arte difícil para o treinador. Hoje muito mais fácil, porque você tem auxiliar do seu lado. Você tem recurso estatístico. Que do lado, o cara, olha, aquele cara é outro, então é muito mais fácil. Mas eu acho que nós devemos acreditar um pouquinho a nossa comissão técnica. É hora deles tirarem esse coelho da cartola e trabalhar um pouco mais. Esse time que ele escala para você não é bom, Estevam? Você mexeria mais? Não, eu acho que ele já poderia ter criado um plano B em alguns momentos. Principalmente na segunda partida, quando o México e o Hulk ficou fora. Você poderia ter saído um pouco desse esquema com três atacantes. O esquema com três atacantes, ele está manjado. Quem fez a grande diferença o ano passado no Brasil, com três atacantes, foi o Marcelo no Cruzeiro com três meias. Você bota três atacantes, um ponto à direita, um ponto à esquerda, você põe dois laterais, mata, é mano a mano, acabou. Você não tem a criatividade. O Marcelo fez o quê? Inovou, pôs um atacante que era o Borges e três meias rodando. Matou todo mundo, foi campeão, certo? Foi disparado. Edgerton Ribeiro é o melhor jogador que era meia. É, e nós estamos com o nosso meia pela direita, nós não podemos sacrificar, de repente, o Neymar pôr ele na beirada, que ele vai ter que correr atrás de lateral. Muito bem, está fazendo ele flutuar por dentro, sem marcar ou marcar um volante, que é mais fácil. E nós estamos com um atacante perigosíssimo, que nós temos, certo, que é o Hulk, que o jogo passado foi o cara que mais chutou no gol, mas jogou, de repente, quase 70% do jogo de lateral esquerda. E o Fred está mal, né? Então é hora de você, de repente, criar. Ele poderia ter usado essas partidas, eu acho, inclusive, para ter usado, eu acho que não, discorde também um pouquinho, eu acho que o Fred é o jogador de conclusão. A bola não chega? A bola tem que chegar, então, eu acho que ele poderia ter usado, principalmente nas três partidas anteriores, uma outra formação com dois meias, certo? De repente, você está pelo lado direito, certo, com o nosso meia lá, o pequenininho, como a gente chama o Oscar, está voltando atrás do lateral, você tem o Willian, pelo outro lado, descansando, para não contratar, que armar uma jogada ou vice-versa. E nós não temos isso. E o Oscar, que é muito bom, o Oscar está preso nisso que o Estevano está falando, o Oscar não está jogando, jogou um jogo só, bem, né? Um jogo só. O primeiro. É, porque ele ficará preso daquele lado e essa mobilidade que ele já mostrou, ele não consegue colocar em prática. Porque ele está correndo até a lateral e nós, e nós perdemos a grande, ele perdeu, nós, quando digo nós, é ele, ele perdeu a grande chance no jogo passado, com 15 minutos do segundo tempo, quando ele fez a substituição, ele poderia ter feito até uma formação diferente, ele tirou o centroavão e depois o outro, certo? O que ele fez? Jogou toda a responsabilidade para a costa do Jô, vai lá e resolve, como que o Jô vai resolver? Não, o Jô é grosso, hein? Mas isso é... Não, não é grosso, é cada tendo da área faz gol também, Emílio, e o que ele poderia ter feito? Uma coisa diferente, jogava o Hulk lá para frente, que o Hulk foi, foi o jogo passado, o atacante mais perigoso do nosso, o que mais chutou no gol. Tudo bem que ele deu gol para os caras, mas... Correndo a paralela, fazendo a paralela, cansa, chegou no fim do jogo, ele estava caindo dentro do campo. Você descansa o Hulk aos 15 minutos, no segundo tempo, dentro da área, que é a puta bunda daquela, para segurar os caras? Para tomar aquela boa bola dele, é duro, cara, tem um... Ele faz o pivô, ele poderia fazer o pivô. É, é um toco de anueira. E você, porém, é certo, teria colocado o Willian, que é o único meia que nós temos, para você ter dois meias, encosta o Willian, o Neymar... Não, mas o outro é bom, o Hernandes, né? E o Bernardo, o Bernardo, é... E o Bernardo, né, e o outro que está jogando aí, junto, certo, o Oscar, você tem três jogadores para levar a bola. Ô, Estevam, só que uma coisa... Eu queria perguntar, mas isso é o quê? Isso é teimosia do Filipão, tipo, ele tem um... Ele até pode estar vendo isso que você falou, mas ele não... Também não treina na bola. Ele não faz diferente, porque ele acredita no negócio dele. Ele tira o meio, ele troca um por... Seis por meia dúzia, tal, por... Eu acho que a grande percepção... É, tem mãozinha... E a grande sacada do treinador, isso aí é para todo mundo, serve para mim também, para todo mundo, certo? É você ter essa leitura do jogo, e de repente você começa a... Por exemplo, você está perdendo um jogo ou empatando, você começa a tirar volante para o atacante, pular para frente, e você perde o meio, certo? E todo mundo estava vendo no jogo passado, que o grande problema naquele jogo e os outros jogos tem sido o meio. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar uma situação de pôr jogadores que fiquem com a bola, que se encostem, para você, inclusive, descansar, certo? O Oscar, dar uma qualidade para o Oscar poder respirar um pouquinho mais, alguém que jogue com ele. Nós estamos dependendo, o único e exclusivamente, do Neymar. É, mas esses caras não estão jogando nada, que jogaram muito, é o mesmo time que jogou a Copa das Confederações, a gente ficou encantado. São os mesmos jogadores, verdade. É, mas nós temos que ter uma diferença, nós temos que ter uma diferença completamente diferente. Tira esses caras, então, quem está mal dança isso. Não é que tira, não é que tira, aquele torneio foi um torneio completamente atípico. Nós nos preparamos para caramba, os caras vieram, certo, 80% dos times vieram aqui para passear, vieram para fazer festa, é outra competição. É, não tem importância, nada. E uma situação, de repente, que dá certo, em uma competição ou em uma partida, na outra partida não está dando, ou na outra, de repente, o Paulinho, que foi o grande mestre, a grande mola desse time, que era no Corinthians, o jogador que, de posse de bola, ele passava a ser esse meia, chegava na frente, chegava de surpresa, ele não está na mesma performance, até porque ele ficava muito tempo fora. Então, você cai um pouco, você perde essa, então, quando você perde essa hegemonia dentro do campo, tem que haver o plano B, e no plano B nós não tivemos até agora. Está sem plano B, está sem, não pensou nisso, falou, vamos entrar e arrebentar. O Emílio, nem treina, né, gozado, eu acho que gozado, isso não treina. É, mas não dá para treinar, não dá para treinar. Não dá para fazer um dia fechado, lá para fazer o tático. Não dá para fazer o tático, tá, mas é tudo aberto, escancarado, parece um Big Brother, aquilo lá, cara. Não fala mal, não. Não fala mal, não. Ah, é, você acha bom aquilo? Não fala mal, porque vocês falaram mal do Dunga, o Dunga que fazia fechado, vocês falam assim. Não, o Dunga liberou para todo mundo. Mussolini. Não, ao contrário, o Dunga liberou, ele cortou até privilégio lá, de quem tinha privilégio, o companheiro. E 2006, lá em Vergs, na Suíça, na preparação, era um negócio absurdo, o nego entrava no campo, tinha mais gente vendo treino. Era uma festa maldita, é verdade. Aí o Parreira, o Parreira não falava nada, porque quando você está lá, você tem que, você vai fazer o que, né, Estevam? Você fala que você perde emprego. O Parreira não podia fazer uma jogada ensaiada, o mundo via, pô. Acho que aquela, transmitiram, acho que para 50 televisões do mundo inteiro, tinha uma geração dos primeiros treinos da seleção, né? Tem que fechar, em determinados momentos, Rogério, tem que fechar. Eu lembro no Palmeiras, em 2004, e um sábado eu fiz um trabalho e não fechei. E fiz um trabalho tático, um trabalho legal pra cacete, tipo um jogo que tinha no Rio, não sei se é contra o Fluminense ou Flamengo. Aí no domingo eu acordo no hotel, a hora que eu compro o Jornal Lance, o cara fazendo com flechinha pra lá, pra cá, duas, três jogadas. Quer dizer, então em determinado momento, você tem que fechar, tem que ter exclusividade. O único esporte, a única coisa que você vê no ensaio é o futebol. Você não vê o ensaio de um balé, de uma ópera, de uma peça. Não vê mesmo. Certo? O Roberts quer fazer uma pergunta, Leandro? Quer fazer uma pergunta? O cabelinho, vai. Quer fazer uma pergunta, pois, Leandro? O Felipão vendo o Fred morto em campo, reserva imediato o Jô, ele não se arrepende de não ter levado o Luiz Fabiano? Augustinho Carrato. Ah, eu acho que não, eu acho que não. E eu discordo de você que o Fred não tá morto, eu discordo com você. Eu acho que nós, por exemplo, nós tiramos o Fred e pôs o Jô, foi a mesma coisa. Ele jogou o Jô aos leões. Vai lá, meu irmão, resolve. Como é que eu vou resolver? A bola vem só, tira de meta pra mim? Certo? Então, eu acho que se nós prepararmos, e o Fred já provou no América Mineiro, provou no Leão da França, provou no Fluminense, por onde passou, no Cruzeiro, na Seleção, que faz gol, parceiro. Chegar lá dentro, ele faz, só que nós não estamos chegando. Mas não dá um ódio, Esteban, que você fala, meu, o cara não tá fazendo nada, velho. Parece uma bola, porque nós temos uma... Eu não entendo, mas você fica nervoso. Nós temos um mantra, né, que o centro-avante tem que fazer gol, esse cara tem que resolver. Sim, sim, é verdade. Então, nós jogamos a carga emocional toda pro cara e as cobranças, tudo pra ele. Ao passo, se você não tiver um trabalho, se você não tiver triangulações, o nosso time não tem isso, nós não temos visto. Não tem, não tem mesmo. Mas os únicos times que tem isso é a Alemanha e a Holanda, que tem jogada, você vê jogando, mesmo. Não, a Colômbia nós vimos, Milho, a Colômbia tem jogado, tem jogado bola, a Costa Rica tem jogado bola, nós não temos, nós não... Peraí, gente, eu tô falando de time, eu não tô falando de... Costa Rica tem jogada sim, senhor. Você tá falando da união que tem. A Costa Rica não é time, porra. Olha, é isso que o Carioca falou, não, pontualmente serve, pontualmente serve. Tem jogada. Não, não, Emílio, não vai ganhar a Copa do Mundo, a Costa Rica não vai ser campeã mundial, sabe? Mas tem jogada. Mas, então, pra chegar onde chegou até, tudo bem que eu acho que essa Copa tá nivelada e não é por cima, não tá um negócio exuberante. Não tá mesmo. Não tem, não há... Não, não tem unanimidade, é que não tem uma unanimidade. Não, não tá legal, a Argentina outro dia pra ganhar dependeu do Messi aos 118 minutos na prorrogação, gente. Em três jogos, né? É, então, e era um time teoricamente pequeno, fácil. Suíça aqui também, não é nada. A Colômbia, então, pô, a Colômbia chegou onde chegou agora, você pode avaliar os adversários que ela comeu pra chegar onde chegou. Pô, peraí, a Alemanha, a Alemanha também pegou pra ganhar outro dia, chegou deu aquela cacetada lá naquele primeiro jogo e a Espanha também levou o Nabo, foi embora rapidinho. Tá nivelada e não é por cima. Não é por cima que essa Copa tá nivelada. Não há nenhum grande, super time. Eu não tô vendo, Esteban, você tá vendo isso? Não, eu não tô vendo, mas é uma Copa emocionante. Não, sim. Uma Copa onde as equipes, tecnicamente, não tem muita coisa. Quando as equipes estão jogando, jogando legal, jogando pra frente, é uma Copa de emoção, né? E acho que isso é o principal. Eu acho também que a partir das quartas agora, as partidas vão melhorar porque não tem muito mais esses azarões e vai. É difícil você jogar contra a Suíça. Essa Copa é a melhor Copa desde oitenta e dois. É o que eu estou falando mesmo. Os números têm mostrado isso. Com onze jogadores lá atrás, fechado. Agora não, agora quem perdeu, parceiro, vai embora e são equipes mais ou menos do mesmo nível. Então, acho que nós devemos ver uma coisa mais. O legal agora é sobrar. Brasil, Argentina, Holanda e Alemanha. Pronto. Sobe esses quartos, vamos embora e vamos começar a Copa com esses quartos. Eu não tenho dúvida que o Brasil não passe hoje em não. Eu aposto nisso. Esse susto que nós tivemos no jogo passado foi pra aprender, foi pra dar um presta atenção. Muito bem. Pô, mas a Copa do Mundo sempre é assim, né? É sofrido, né? É sempre sofrido. É, lembra. Vocês estão esquecendo. Bélgica, Turquia, Copa de 2002. 2010 foi muito sofrível pra nós, né? Suécia, Copa de 94, o trabalho que deu. 2010, Ronaldo. Ronaldo. Salvou nós. Ele falou pra mim uma coisa. Vocês encheram tanto o saco dele com a contusão que ele cortou o cabelo daquele jeito. 2002, Emílio, você tá falando. 2002. É, você falou 2010. É, desculpa, 2002. Lá naquela Coreia. Coreia e Japão. Isso, isso. Vocês da imprensa esportiva. Ele tava aposentado, né? Porque ninguém dava moral pra ele. Não, falaram que ele tava não sei o que, com a perna dele. Pichado, que ele não ia jogar. Não, não, tudo bem. Pim de Milão, que ele teve aquela lesão. Sim, mas depois ele entrou, aí falaram que ele tava com uma contusão, que ele tava se sentindo podre, a coxa, uma coisa assim. Aí ele cortou o cabelinho daquele... Cascão. Pra desviar o foco. Pra desviar o foco da imprensa. Aquilo lá, o corte foi antes. O corte não foi na Copa. Foi durante a Copa. Foi durante a Copa do Mundo. Ele cortou o cabelo. Ele falou isso pra mim. Cascão. Ele cortou o Cascão, sabe por quê? É pra vocês pararem de encher o saco dele. Cortaram nas quartas. Não adiantou nada. Se isso adiantasse alguma coisa... Ele foi lá, desviou o foco. O Rob faz isso na Holanda, então. Desviou o foco. Aí se desviou. Ou se desviou o foco. Ele desviou o foco jogando bola, pô. Ele desviou jogando bola. Ele desviou o foco jogando bola. O cara jogava muito. Mas peraí. Mas peraí. Mas peraí. Essa Copa foi do Rivaldo. Rivaldo. O melhor jogador da Copa, o Rivaldo. O melhor jogador da Copa. Se vocês me permitirem, eu vou tocar uma música. Hoje nós estamos aqui com o estrategista. Não, hoje tá brincadeira. Com o Estevam Soares. Daqui a pouquinho nós vamos... Ele vai dar o caminho das pedras pra gente ganhar hoje. Exatamente. Alô, Felipão, grava aí. É isso aí. O Felipão tá ouvindo a gente. Tá ouvindo a gente lá em Fortaleza. Aí, ó. Estevam vai dar a dica pra vocês. Anota aí, vai mortuosa. Não, não é isso aqui, não. Pera aí. Opa, opa, atenção. Tá nervoso, tá nervoso. Opa, uma emoção. Muito bem, estamos de volta aqui na programação do Jovem Pan. Estamos fazendo aquecimento aqui. Hoje tem jogo do Brasil. Tem Copa do Mundo. A partir das 5 da tarde, você vai acompanhar aqui na Jovem Pan. É com... A partir da 1 já. A partir da 1 já acompanha. Diretamente de Fortaleza. E hoje aqui no Pânico estamos recebendo o técnico Estevam Soares. Esse estrategista já esteve em vários times. E o Rogério Assis, nosso querido Rogério Assis. O maior nome da comunicação esportiva da América Latina. É em casa. O homem de Votuporanga. O homem de Votuporanga. O homem de Votuporanga. Muito bem. Eu tenho atenção, só pra rapidir, esse primeiro jogo agora, uma da tarde, quem leva? Na opinião de vocês. Alemanha. Alemanha. Eu acho que é a Alemanha também. Não é com muita convicção que os franceses... Quanto é que tá o jogo? 0x0? 0x0. Não começou ainda. Começou agora. Começa agora. Bom de começar. Copa, Copa, começa em ponto. Esse Valbueno, que tá jogando esse baixinho da França... É rápido. Em compensação, o centroavante lá, o Giroud, no outro jogo, o técnico demorou. O técnico deu uma felipada, que ele demorou um tempão pra tirar o cara, velho. O cara tava mal pra caramba. E o Nick se estitiu com o cara e o cara não tava jogando nada. É o que eu tava falando. O exemplo maior do que eu falei um pouquinho antes aqui foi o treinador do México, né? Ele ganhando o jogo... Tirou o Giovani. Tirou o Giovani. Eu vi no estádio isso aí. Eu falei, meu, esse cara é louco. Não, o cara foi segurar, pô. Segurar o quê? Ele tava segurando três caras da Holanda lá atrás, ficou com só um. É muito fácil falar depois que... Emílio, eu estava no estádio, eu vi o cara tirar, eu virei pro meu produtor e falei assim, ó, o México vai perder o jogo, olha lá. Tinha três caras atrás. Tirou o cara. Algumas coisas básicas, eu acho que o treinador não pode errar. Mas tem uma máxima, né, e todos nós aqui, ou a maioria, pelo menos os mais velhos, já ouviram falar no Otto Glória, o final do Otto Glória, que foi treinador da seleção portuguesa na Copa de 66, ele falava, ele tinha um refrão muito peculiar, né? Que o treinador, ou ele é besta ou é bestial. Se você acertou em Portugal, é bestial. Errou é besta. E de repente você faz a substituição mais absurda e dá certo. Por isso não é uma receita de bolo. Mas pelo menos o cara tem que ser, pelo menos, critério pra não poder... Então, por isso que o futebol é bacana. Porque o futebol, você pode, por uma jogada individual, quebrar todo um esquema maravilhoso. Ah, sim. Todo um esquema. Ele tem a jogada individual e tem o coletivo. Dependendo de um chute lá do meio-campo, o Caramara com gol... Acabou, acabou, por isso que a gente gosta de futebol. É imprevisível, é. Imprevisibilidade do esporte bretão. É verdade. Eu falo palavras antigas aqui. Esporte bretão. Você vai lembrar aquelas seleções antigas depois pro Estevam aqui? Penda Puerte? Ah, não lembro. Penda Puerte? Você era craque. O Estevam jogou com alguns, hein? O Estevam lembra. Não, mas aquilo lá, aquilo lá eram times fantásticos. Qual era a escalação? Colômbia de 66, Emílio? Pouca Ruela. Pouca Ruela jogava muito. Não, não era. Pouca Ruela? Meta Puerte. Qual? Meta Puerte. Não, Peida Puerte. É Peida Puerte. Nem com Meta Puerte, não. Não, isso aí não existe. Não tem, não. Lógico que não. Conheceu o Estevam? Jogou com esses caras? Não, eu lembro só de nome. Agora, Estevam, você acha que o Filipão, essa característica de jogar avançado, é uma característica do Filipão ou é porque se trata de uma Copa do Mundo, ele já quer garantir mais rápido, assim, o quê? Pegue o gol. Todos nós sabemos, né, Guilherme, que o Filipão, que essa não é a principal característica dele, até como técnico gaúcho, um técnico super vencedor, é um exemplo para todos nós da profissão, mas a grande marca dele, a grande característica dele foram o quê? É, principalmente a marcação e as bolas paradas, essa marcação press, no meio campo para trás, contra-ataque, jogada certo de lateral de falta, coisa parecida. E talvez ele esteja, no momento da carreira, talvez até em dificuldade, porque essa formação com três atacantes o ano passado deu muito certo, certo na Copa das Confederações, mas só que, como nós falamos, você tem que, de repente, dar uma mexida ou dar uma modificada ou até sair um pouco desse trivial para depois, mais para frente, voltar a isso, mas a grande marca dele foi sempre a marcação. Muito bem, Marina Mântega. Que vai ao estádio e não saca. Eu lembrei daquele triângulo mágico. Quadrado mágico. Não, era um triângulo mágico. Era um triângulo de quatro ou um quadrado de três? Você lembra bem deles? Da seleção da Colômbia? Marina lembra. Não. Você não lembra? Não, Marina. Onde você estava, que você não lembra? Varalonga. Quem não lembra do Varalonga? Lembra, Marina? Formava ali com roladura. Era Varalonga, roladura e passalingua. Olha que time. Quem? O passalingua? O passalingua. Era o passalingua, meu irmão. E o capitão? O capitão, você já esqueceu do capitão? Quem? Caralhazo. Ah, isso é da Itália. Falava grosso. Caralhazo. Está misturando a seleção. Está misturando a seleção. Mas ele teve nacionalidade para jogar nesse time aí. O centroavante era o Rabomole. Rabomole, bom demais. Eu não conheço nenhum deles. E o centroavante jogava muito de costa, né? E o Varatwerta. Bastante. Tinha o Varatwerta. Ah, o Varatwerta. Você lembra dele? Canhoto. O passalingua passava muito pelas beiradas. O Varatwerta era canhoto, meu irmão. O passalingua vinha pelas beiradas. Sim, o passalingua era espetacular. Pelas pontas. E a escalação do time de Cafelândia, Emílio? Você sabe? Cafelândia? O time da Cafelândia, o Cacau, lembra? Está aí. O goleiro era o Babuia. O lateral direito era o Pau Véio. Pau Véio. O back center era o Preto Véio. Nós vamos chegar nessa vaga. O quarto zagueiro... Não, como é? Espera um pouquinho. O Babuia, Pau Véio, Preto Véio. Caco Véio e Véia. João Oque e Bo. Ponta direito, Garrincha, Loura e Minhoca e Zana. Que time massa, hein? Você era o time da Grécia. Eu gosto daquele cara de Portugal lá. Hoje veremos um duelo entre dois... Hoje? Entre dois dos principais jogadores do Mundial, que é o Neymar e o James Rodrigues. James Rodrigues. James Rodrigues. James Rodrigues. Será que hoje é o dia da prova dos camisas 10? Ó, pergunta dela. Eu acho que o Neymar foi muito feliz na entrevista na coletiva que ele fez ontem, antes de ontem, se não me engano. E ele falou uma coisa dentro da ingenuidade dele de menino, né? Que ele não é bobo nem nada, mas dentro da criancice dele. Ele falou, poxa, eu vou jogar contra o Alex Sanz. Se eu perco, ele ia me tirar um sarro pra caramba quando voltar pra Barcelona. E vai ser assim, mesmo a coisa com o James. E acho que ele fez isso uma coisa bonita. Eu acho que vai ter essa disputa. Essa disputa vai pra dentro do campo. Apesar que os dois são goleadores, mas são jogadores com características diferentes. O Neymar é um segundo atacante. É aquele meio antigo que nós tínhamos, né? Tipo do Leivinha, do Zico, né? E o James é um jogador de construção que vem mais de trás. Um camisa 10 antigo. É um meio argentino, assim. Mais um meio argentino. Estilo argentino que fica ali distribuindo a bola. É, mas essa bola que ele joga bem na Colômbia, o James Rodrigues, ela se deve também ao que é o quadrado que joga com ele e tem jogado. Esse cara tem jogado muita bola. E a bola passa por esse cara, pelo quadrado. Ele carrega... Tem uma jogada... Eu acho que eu vi os dois jogos. Mas vou repetir aqui, não é referência ganhar de Costa do Mafim, essas coisas. Japão, você não pode achar que os caras são deuses. Mas eles têm, sim, o seu potencial e o seu valor. O Zúniga, que é o cara que joga pela direita ou lateral, faz sempre alguma tabela com o quadrado pra passar pra receber, tendo o James Rodrigues na entrada na grande área. Eu acho que se a nossa comissão técnica estudou, e espero que tenha estudado isso, a gente tem que anular essas coisas no adversário. É, e uma coisa importante numa decisiva como essa, que todo mundo já se conhece, eu acho que vai prevalecer muito a camisa. E a camisa do Brasil é sempre muito forte, né? E como você falou da comissão, a comissão, claro, são pessoas inteligentes que estão lá, o Parreira, o Filipe, um cara boa de... Cara casca, né? Indiscutível, certo? Eu acho que uma coisa importante, é o que nós não temos feito até agora, talvez até, certo? Por essa questão de ter que jogar e ter que vencer, e hoje, como um jogo mais estudado, eu acho que nós temos que fazer um encaixe no adversário. A partir desse jogo hoje, o Brasil tem que procurar encaixar um pouquinho mais. Paulinho, ó, você vai em cima do James, o James não vai jogar, parceiro. O James passou, caiu nessa zona aqui do meu campo. O Paulinho volta hoje, né? Volta, 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 volta. Apesar de não ser a característica muito dos dois volantes nossos, ele e o Fernandinho não são jogadores de pegada, não são esse cão de guarda que a gente está acostumado, o primeiro volante. Tipo o Luiz Gustavo, né? É, é, tipo o Luiz Gustavo. Isso a Colômbia tem, a Colômbia tem o Sanches, e o outro, não vou me lembrar o nome, esses dois já são assim. É, e... Esses caras podem anular os nossos meios. É, é, claro, tem o Antídoto também, né? Nós estamos falando aqui pro nosso lado, mas o Antídoto, ele pode acontecer. Por isso que eu acho que nós temos que preocupar, principalmente, isso foi uma marca muito do Filipão, principalmente em 2002, quando nós jogávamos com três zagueiros, certo? E o Cleverson, que era um volante, segundo volante, que marcava muito. Então nós tínhamos quatro jogadores de pegada, nós tínhamos o Cafu, que era bom de marcador, ou seja, encaixar em cima das principais peças do adversário. Automaticamente, você encaixando quando está sem a bola, quando você tem a bola, certo? Nós temos jogadores pra descer de saco. O time não vai mudar, vai continuar. Só essa do Paulinho, né? Só o Paulinho. Eu não posso mexer muito, eu acho que é muito radical você mexer... E já começa com o Fred. É, eu acho que você tem que... Não, tem que começar. Eu acho que você tem que... Não é que é, Paulo? Começa com o Fred? Isso. Começa com o Fred. Você quer que tire o Fred, Boleta? O Fred cortou o bigode, né? Se ele tiver ou não tiver, não faz muita diferença. Porra, faz diferença pra quem? Só pra ter mais um lá. Vai botar quem? Eu sem óculos lá? É a mesma coisa, a bola bate em você e entra, igual o gol de cara que ele fez. Não, tem que colocar. Deixa o cara lá. Se ficar lá parada, a bola bate em você e entra também. Nem parada eu tô ficando mais. Eu acho que a seleção não pode mexer. E o Corneta sou eu, amigo. Vocês são exigentes. E o Corneta sou eu. Caraca, na mão bola é. É a seleção brasileira, não é pra botar qualquer exército, meu. Quem você vai botar lá? Sei lá. Não tem nada. É fácil. É fácil. Vamos botar o Luiz Fabiano. Quem é o Fabiano? Luiz Fabiano jogou a chance dele. Ano passado ele fez um monte de besteira, foi expulso de graça. Também não tá jogando, né? Também. Não, não. Ele é um ótimo centroavante, mas se ele tivesse jogado ano passado, que a gente esperava que ele jogasse, ele arrumou confusão, toda hora levava cartão, enchia o saco, ficou fora. Meu, a comissão técnica presta atenção nisso. E uma coisa importante que nós temos que saber, que diferente do mundo de vocês, quanto mais passa o tempo, mais vocês vão evoluindo, vão criando, futebol não, né? Futebol vai passando. O jogador vai ficando mais burro isso, né? Não, não é mais burro, mas vai perdendo a força, né? Vai perdendo a força, é normal. Já não tem aquela explosão, já não tem aquela velocidade. Então... E se o cara não tem técnica, é pior ainda. O Luiz Fabiano foi jogador em 2000 na Pontes Preta. O Luiz Fabiano era um cavalo, a saída dele, ele saía, de repente, um metro, um metro e meio atrás, chegava na frente dos saqueiros. Na época que já não tem mais essa força. Era Fabiano ainda, na Fabiana. Ah, mas tem aí, mas toda a seleção tem um grosso, pra gente ficar enxito. Lembra do Zinho em Esteradeira? É verdade, é. Zinho em Esteradeira, o 94. Sacanagem com o Zinho, né? Lembra do Em Esteradeira? Baita de um jogador. Sacanagem com o Zinho. O cara jogava muito. Na Copa de 90, o próprio Dunga, né? O Dunga? A era Dunga, durou a era Dunga, pô. O Dung, xerife. É, a realidade, né? É muito cruel. Na realidade é que esse esporte nosso, no Brasil, esse fanatismo que nos leva aqui a estar todos nós discutindo, e todos nós aqui é treinador. Você vê, de repente, o bolo fala, a bola parece o fio pro Nunes, meu. Não é verdade? Corneta, ele fica... Eu não entendo nada, mas é verdade. Corneta parece o fio pro Nunes. Ele fica cornevando lá. Então, a coisa é viva disso, né? Você tem razão? Analisando a sua, posso fazer a pergunta aqui? Eu acho que nós, nós, a torcida brasileira, é muito cruel com os ídolos. Nós somos muito cruel com os ídolos que a gente tem. Mas você vai cobrar de quem? Não, eu tô me colocando também. Eu tô me colocando com a torcida brasileira. Sim, sim, sim. Eu não entendo porque... Você está se penitenciando. Eu não entendo... Não, só tô colocando, não sei se vocês concordam. Eu concordo. Um profissional que lá está, que nem o Esteban, eu acho que eles entendem muito mais do que... É lógico. Sobre isso, porque eu acho que a gente é muito exigente com quem não tem que ser exigido. A gente quer um Neymar, que ele entre num cavalo branco, que ele destrua todas as... Gladiador, né? Gladiador, que ele corte a cabeça dos adversários. E a gente ficar... O caneco é nosso! A Argentina! Chupa, filha da... A gente só quer isso. Aí se o cara não faz, fala... Também? Emílio Sorita. Esses moleques choram. Mestre da comunicação. Mestre da comunicação. Não tem um respeito pelo atleta, pelos caras que estão lá. Gol da Alemanha. Mas você vai cobrar do Hulk. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Chupa! Chupa! O que eu falei aqui, Adá? Gol da Alemanha. O que eu falei aqui, Adá? E na realidade, Emílio, uma coisa que eu falo muito, eu questiono muito isso. Eu vou falar que vocês vão até me encher o saco, mas nós não temos muito ouvido para isso. Se eu falar que nós temos cinco Copas do Mundo, certo? Em 20 edições... Não, 20 não, né? Em 19 edições, 20h, Mestre. Eu falo que nós temos pouco, todo mundo reclama. É. Certo? Nós somos os reis do futebol. Nós teríamos que ter... Veja bem, Carioca. Pelo menos 10, 11 Copas. Dessas cinco, nós foram três na era Pelé e Garrincha. Uma nos pênaltes com a calça na mão. E a outra porque o Filipão foi macho, peitou o Brasil inteiro, não levou o Romário. Você leva na época, estava morto. Certo? O que que advém disso? Certo? É a má preparação, certo? Dos nossos atletas. Não na fisiologia, não na parte técnica. Hoje nós temos tudo de melhor. Mas no emocional. Nossos dirigentes... É difícil para mim falar isso, que sou treinador. Ainda estou na ativa ainda. Na ativa. Nossos treinadores no Brasil, ou nossos dirigentes, nós somos baba-ovos e jogadores. Isso é verdade. Seis, sete anos, você não passa uma responsabilidade. Inclusive uma carga emocional que nós estamos vendo agora aí. Ah, tudo bem. Parceiro, mas não tem que chorar. Desculpe falar antes dos pênaltes. Você pode chorar. O grande homem, é meu pensamento. O grande homem chora quando ele vence. Certo? Você está no carro, você ouve uma música que te toca, eu choro. Agora, quando você perde, ou quando você tem uma decisiva, parceiro, você tem que se fechar. Você vai chorar quando você fez um programa, a sua audiência... Passou, né? Passou. Agora, quando você está mal, você vai chorar? Você vai. Ou quando está no apuro? Isso, isso, isso advém do quê, Rogério? E passa a procurada. Da má formação dos nossos atletas. Sim, entendo. Lá no... Psicologia, psicologia. Ô, Estevam, eu tenho uma... Deixa eu só tocar uma música agora. Posso lembrar de choro? Dez segundos. O Pelé, antes de jogar a final de 70, foi chorando da concentração até o estádio. Isso que conta quem viveu. E o Pelé já falou disso. Beleza, chorou, emocionou o caramba. Chegou no jogo, 70. O que ele fez? Destruiu. É isso que eu estou falando. Os nossos jogadores, o Estevam tem razão, pô. O cara se borra. Isso passa para a opinião pública e mais. Dá força para o adversário. O cara vai achar que aquilo é ponto fraco teu. Mil, você tem que chorar. Chora no vestiário. Chora no hotel, no quarto, enxuga na toalha, no lençol, faz qualquer coisa. Não, mas peraí. Chega no campo, chorar no hino. O cara puxa a respiração e vamos para cima, velho. Mas tem muita câmera também. Eu sou contra essa quantidade de câmera. Não tem no quarto, não tem no banheiro, não tem no vestiário. Tem muita câmera. Por que você queria que faça a câmera? Tinha que ser aquela câmera lá de 70. Só tinha uma câmera. Uma, 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 uma. Você não viu ele chorando. Os negros se borravam pra caramba. Hoje em HD, você vê a cor da lágrima do carro. Os caras fumavam. Os caras fumavam no campo. O Gerson fumava. Fumava no vestiário. Ele levava no meião. Fumaço no meião e fumava. Você não via porque não tinha câmera, pô. Antigamente, na década de 70, comecei em 74, você dava soco. Você olhava pro centroavão, ele tava do lado. Não tinha câmera. Você olhava o bandeira, tava de conta, o cara tomava um soco na boca. Não faz nada. E vai ver, alguém viu? No escanteio, jogava areia no olho do outro cara. Não tinha esse negócio de fair play. Pegava no badal e apertava o badal. Essa história do badal eu tenho uma legal. Depois eu quero contar. Então, gente, bota aqui. Essa história do badal. Remove a minha pedra, me faz um milagre. Muda a minha história, me chame para a glória. A taça do mundo é nossa. E a hemorroida do carioca. E o esquadrão de ouro. É bom no samba. É bom no ouro. Muito bem, querido. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje estamos recebendo aqui. E Sevan Soares, técnico de futebol. Ele teve passagem pelo Palmeiras, Botafogo, grandes times. Sabe tudo de estratégia. E temos aqui o grande narrador Rogério Assis aqui conversando com a gente. E hoje nós estamos praticamente prevendo o que irá acontecer às 5 da tarde. É isso? Claro, se você ouvir esse programa, você vai saber. De antemão, quem vai ganhar. Foi o que eu fiz o dia que eu ganhei lá no bolão. Que eu acertei o resultado. Foi 0 a 0. Com antevisão do fato. E qual o resultado que você acha que vai dar hoje? Brasil 2 a 0. Ó. Ultimista, hein? 2 a 0. Vou comer de graça onde agora de novo? No sushi. No sushi bol. Eu vou quebrar o Daniel. Não tem problema. É o seguinte, é o seguinte. Vocês têm perguntas ou não? Eu tenho para o Estevam, eu tenho. Estevam, se você fosse o técnico da seleção brasileira, tem algum jogador que você, na sua cabeça, ficou de fora e você convocaria dentro desse plantel aí? Tá hoje? Ô, Carioca, eu acho só que talvez a única falha na convocação é que nós poderíamos ter levado talvez mais um meia ao invés de cinco volantes. Nós temos, me ajudei. Nós temos o Paulinho, nós temos o Luiz, o bigode lá, o bigode. O bigode. O Gustavo. Luiz Gustavo, o Fernandinho. Nós temos o Hernani, que quer queira ou quer não, ninguém vai me falar que o Hernani é meio. O Hernani é um baita segundo volante, certo? E nós temos o Fernandinho. São cinco. O Fernandinho se repetiu. O Fernandinho, o Paulinho, o Luiz Gustavo, o Hernani e o do Cruzeiro, o Ramírez, que também é o outro segundo volante. O que é o segundo volante? É o jogador que joga de frente. Para mim, na minha concepção, certo? A parte tática, técnica, o meia é aquele jogador de costas, que é o jogador que sabe jogar de costas, que recebe, que gira em cima da bola. Nós falamos aí do Oscar, falamos do Cacá, do Ronaldinho e do Willian. Então, ele poderia ter abdicado, talvez, de um volante, até porque, certo? Nós temos o zagueiro que joga de volante no Chelsea, jogou de volante. Nós temos o Henrique que jogou de volante na Copa do Brasil, campeão com ele. Acho que é por isso que ele levou o Henrique também. Ele poderia ter, de repente, sabe? De repente, aberto a mão de um desses volantes. Quem se levaria para esse meio, cara? O Kaká, ou o Ronaldinho... Kaká? É, não, uma opção. Certo? O Kaká. O Ronaldinho Gaúcho. Eu levaria, sabe quem? Certo, eu teria levado o Ganso. Ganso, vem cá, parceiro. Você vai jogar, meu irmão, e esse cara joga pra caramba. Você bota o cara desse no 20 segundo tempo... Eu levaria o Pato. É um cara que decide uma jogada... Não, não, o Pato está fazendo falta. O Dato. Kaká, eu acho uma boa, eu acho legal, eu levaria. Quem era a nossa esperança de gol na Copa do Dunga, na última? Sentado no banco. Luiz Fabiano. Não, não. Quem? Grafite. É verdade. Lembre-se disso, era o grafite. Era o grafite, a nossa esperança de gol na Copa do Dunga. Era o grafite que eu tive a felicidade de dar o nome pra esse grafite. Foi você que deu o apelido. Foi a primeira, né, no Independiente? Não, não, foi na Matonense. Ah, na Matonense. Eu adorava que jogava o grafite no esporte, se não me engano, em Valdir Papel. Então a dupla de ataque era... Grafite, lembra disso? Lembra. Grafite, em Valdir Papel. Que história você ia contar do Badalo? Ah, do Badalo. Ah, do Badalo, rapaz. Tem uma pegada no Tuiuiu aí. Em 1980, eu peguei, rapaz. Que coisa. Você pegou? Eu vou contar, que legal. É isso. Em 83, eu estava no Taquaritinga, um time do interior, quando estava na primeira divisão no Campeonato Paulista. Fomos jogar um jogo em Ribeirão Preto, certo? Contra o comercial no Palma Travasse. Eu estava num momento meio mal, fisicamente, acima do peso. Não estava legal. Lá para os 25 do segundo tempo, o campo de Palma Travasse é grande pra caramba, o gramado. Nós estamos atacando e perdendo o jogo. Aí o cara deu um balão pra frente, rechachou essa bola, essa bola subiu. E eu saí com o pretinho, o atacante deles, uma bala, Emílio, parecia um purisco. E a bola picou e caiu entre nós e o goleiro. Quer dizer, na intermediária da grandeada. O cara ia chegar primeiro. E você, gordinho. É, eu gordinho. Aí nós demos uma trombada e caímos dois. E aquela de levantar, eu fui agarrando o neguinho pro pescoço e ele saindo, liso, suado. Ela estava em saboado. E foi saboando e eu pegando pra camisa, pro calção aí. E ele saiu na minha frente. E nós dois caídos. Quer dizer, ele ia levantar e pegar a bola. No que eu passei da barriga, eu não dei, eu juntei, mas deu uma... Ele fez assim, ui, ui. E caiu, levantei, atrasei pro goleiro. Tá tocando o sino do cara até hoje, o Badalas. Sentiu o pai da feijada. Depois deu uma limpada na mão, viu, velho. Ele só mandou um ui. O cara tinha dois Badalas, tá com um, é mono, né? Mas eu fui agarrando pro cabelo e ele escapando, velho. E o suor, velho. E o pai só eu... Ele falou, ui. Sobrou um Badalas. A única porta agarrada, eu era essa. Eu tenho pergunta. E o Robinho, muitos falaram do Robinho. Você acha que faz falta o Robinho na seleção? Ou você acha que o Filipão fez certo e não ter convocado o Robinho? Não, eu acho que o Robinho também é um atleta que já não tem a mesma força que tinha antigamente. E o Robinho é um segundo atacante, não é um meia. Não é um jogador que pensa, que levanta a cabeça, que enfia uma bola. Jogador de drible. Mas na época dele já foi. A única falta que ele tá fazendo na seleção é tocar o pandeiro, né? O pandeiro. Fazendo parte da banda lá, né? Fazer o karaokê lá. Aí contrata um músico profissional e leva, pô. Deixa o cara lá o tempo todo. O que você quer saber, Boletano? Eu queria saber se na opinião dos dois, pênalti é loteria mesmo ou existe treinamento? Existe o cara saber bater ou é sorte mesmo? Se o goleiro catar, se der na trave? Estevam, Estevam, Estevam. Não, eu acho que não é loteria, não. O pênalti, esse negócio de loteria, isso é um baita de um chavão ruim, horrível que falam. E toda vez que eu ouço falar isso, me dói, me soa muito mal. Primeiro, tem cara que sabe bater pênalti. O cara que sabe bater o pênalti é você ter a frieza, certo? O nosso amigo Cacau, sobrinho do Gui, tá aqui. Era um exímio batedor na Capelandense, no Linense, no Garça, por onde jogou, certo? O pênalti você tem que saber enfrentar o goleiro, encarar o goleiro, ter a frieza pra, na hora H, você inverter o canto e mudar o canto. Você vai bater no canto esquerdo. Não, tudo bem, mas aí eu vou chegar onde foi. E o pênalti, ele envolve o quê? Ele envolve o lado emocional. Sim, pra caramba, né? Tem cara que é o exímio batedor de pênalti, mas é um baita, pode falar um cagão? Cagão, né? Ela vai lá e treme. Sério? Tremeu. E nós tivemos o exemplo maior do Neymar. Não, a regra nem vai, né? Foi lá, bateu do jeito, fez o gol. Porque então, esse negócio de loteria, conversa a morte. O Zico, né? O Zico foi um cagão. Contra a França. Contra a França. Você sabe que eu me lembro de uma história de pênalti? O Estevam deve se lembrar disso, o Estevam vai se lembrar do técnico, do Urubatão, com certeza. Eu me lembro do Urubatão no 15 de Piracicaba, teve uma época aqui em São Paulo que o campeonato paulista terminava empatado e ia pros pênaltis. Pros pênaltis. É, o Fará criou isso aí. É. Eu acho que o goleiro do 15 era o Maisena, 15 de Piracicaba. E o Urubatão, o Maisena teve um jogo que ele pegou todos, todos. E aí ninguém reparou, mas ele saltava de um lado só. E isso depois, o Maisena deu entrevista com o Urubatão e falou, você vai pular de um lado só, velho. Que o pênalti tem essa? A responsa é do cara que vai chutar. O goleiro, tá? O goleiro vai pegar e desde que ele vai ficar parado olhando a bola entrada em um dos cantos. Depende, tem cara que bate no meio. Pois é, mas o goleiro, vou saltar por um lado só e vou pegar, pô. O pênalti começou na Copa do Mundo, que Copa começou? 58? Ou foi depois? Não, foi depois. Depois do gol. Não, porque antigamente se terminasse empatado tinha a prorrogação, aí tinha outro jogo. 86, 83. Não, antes, antes. Quando será que foi pênalti? Sena, você que sabe tudo. 78. Você não sabe, tá vendo? Você não sabe, não sabe. Você fala que você é uma enciclopédia? Enciclopédia o pênalti não sabe. Vai lá em cima, vai lá em cima na redação. Você fica lá e chama que quer entrar lá. Não, é. Sou daquele jeito, calmo isso. Não sabe nada. Uma norma do pênalti, então vamos falar o seguinte. O cara que sabe bater o pênalti sabe, ele bate com categoria, ele muda o pé, ele inverte o lado. Agora o cara que não sabe bater, e eu lembro das palavras do Emerson Leão, eu disputei, nós disputamos uma final do módulo amarelo em 87, naquela Copa União, que eu tive a felicidade de ser o primeiro capitão dessa taça das bolinhas pelo esporte, é levantar. Então nós tivemos uma decisão com o esporte, você se lembra, já fomos 14, Guarani Esporte, e o nosso time ninguém sabia bater. Nós fomos treinar no sábado, né? Eles fizeram um acordo, foi legal isso, né? Eu fui o mediador de sábado, chamei o Beto Zinho e o Novo, acaba com essa porcaria, porque ele tava voltando pra mim, eu nunca batia, eu nunca batia, bateram 12, 13, 14, ia voltar pra mim. Então o que o Leão fez no sábado? E o time dos caras era muito bom, cara, quem era o Ivair, era o, quem mais, o Ricardo Rocha, o Boiadeiro, só o cara que batia pra um canto, o goleiro pro outro, o Leão no sábado viu nós batendo no pé, falou, meu, vocês são muito ruins pra bater perna, vamos fazer o seguinte, a miro, esse aí é Cafelândia, a mira, né? A mira, a mira, a mira, a mira, um canto, ângulo e manda o pé. Então o cara que não tem essa crise de bater perna, tem que bater forte, não adianta querer colar. Alto e forte. Alto e forte. Que foi o que o Júlio César falou naquela roda, né? Ele disse pros caras, falou, chuta no canto, eu vou pegar três ou dois, ele falou, ele pegou dois, ele falou pros caras, chuta no canto. Mas aí é fácil falar, né, meu? Pro goleiro é. Pro goleiro é sempre fácil, pro goleiro é o goleiro. A Marina Mantri queria saber aquele time famoso da Rússia, eu vou relembrar pra você. Por favor, por favor. Era o Pirocalev, o nosso querido Karadiev, você lembra do Karadiev? Karadiev. Tinha um monte de gatos. Bostovs e o Bostovski. Qual o Bostovski? Bostovski é o gênio. Chupanov, é o mesmo do Chupanov? Chupanov é na porra. Chupanov é maravilhoso. Aqui o Passachovski. Qual esse? Passachovski. Era sobrinho do Chuchovitz. Eu lembro, era? Não, não, Bostovski. Esse que era o bom do time. E o Karadiev. Era sobrinho do Chuchovitz. Seleção russa. Seleção da União Soviética. O Leirão, Xerokovic. A União Soviética. Ele jogou pro Chuchovitz? A pergunta... Quem que vocês acham que passa pra semi? Todos. Quais vão ser as semi-finais? Ah, eu acho que a Alemanha e... Brasil. Alemanha e Brasil. E a Argentina e... Argentina e Holanda. Nossa, vai ser... Brasil e Brasil. Seria legal. Seria um prêmio pra Copa do Brasil, né? Uma semi-final com quatro seleções desse porte. Eu acho que nós mereceríamos por tudo que nós passamos nesse país, por tudo que nós sofremos, por tudo que... Quando eu digo nós, é o povo, né? Eu acho que merecia isso. E pra mim, afinal, é Brasil e Holanda, Brasil campeão. Pronto. Vambora. Brasil e Holanda? Brasil e Holanda. Nossa. A Holanda elimina a Argentina. Eu vou dizer um negócio pra você. E nós passamos pela Alemanha. Eu vou dizer um negócio pra você agora. Diga-me, nesse momento. Muito difícil a Holanda, que já... A quarta final dela, ela perder. Se ela for pra final, ela leva. Você acha? Opa. Não, ela não vai pra final. Difícil, difícil. Por quê? Por que os números não erram? Os números não mentem. Pode ser gol o Vasco, eterno vício. Os números não mentem. É, entendeu? É difícil. Pode ser uma ponte preta, que nunca ganha nada. Pode ser a quinta também, né? Os números não mentem. Pode ser a quinta, né? Sim, mas é... Mas a Alemanha vai levar. Não vai. A Alemanha é o time mais bem preparado. Você sabe disso. Vai levar. Vai levar Nabo. Você acha que perde do Brasil? Ô, tranquilo. Pode botar os caras na nossa frente, Nabo. Com o Dani. Com o Dani Alves. Com o Dani Alves. Marcelinho, você se quer? O que a gente joga contra a Argentina? Seria só na final? Um time que tem Dani Alves. Só na final. Mas se vier também, a gente papa também. Mariana. Tomar. É Nabo. Muito bem. Os irmãos. Ontem eu estava conversando com o Argentino. É gostoso a Copa do Mundo, né? Esse intercâmbio, né? Eu estava batendo o maior papo com o argentino. Com o papito. Estava jantando, batendo papo. Estava ele, o filhinho dele lá e tal. Eles estão com esperança. Ele falou, nosso time vai levar. Não vai levar o caneco. Vai levar nada. Eles estão com o dão. Os argentinos estão. Vai levar um abraço. Eles vão levar a passagem amanhã para casa. É. Você comprou domingo a passagem ou vai de quilônia? Como eu falei antes aqui, Rogério, esse jogo agora das quartas de final é completamente diferente porque são times mais qualificados. Então, times que tem que jogar. Nós não estamos assistindo esse jogo aí que está passando aí da França. Só da Alemanha. E a Alemanha, você pode ver que são certos, vão ser jogos que não vai ter essa puta pancadaria que teve, os negros chegando, os times africanos, os times, sabe? A própria Suíça. Eles vão atacar, Estevam. Você acha que os caras vão se abrir, vão logo para cima? Mas os dois times têm que jogar. São seleções de um nível igual. Se ficar encolhido, vai dar prorrogação. Os caras morrem, né? É, são seleções de níveis iguais. Mais nivelada no alto. Então, certo? Então, você está com a bola, você vai jogar, o outro vai jogar. Então, certo? Eu acho que aí pode começar a aparecer mais os Neymar da vida, mais os Robins da vida, mais o Messi da vida, o Di Maria. Mas o Messi está aparecendo em todos os jogos. É, mas vai começar, de repente, a aparecer mais, com mais frequência, como a gente está acostumado de ver no Barcelona. Ô... Carioquinha. Não, toma aí. Estou só preocupado. Quem vai marcar esse maluco, esse derdo da Colômbia aí, cara? Esse cara é grosso. Esse cara joga no... Gêmeos? Eles é que têm que se preocupar. Vai marcar o nosso derdo. Mas tem 22 anos aí, milhares da França. Mônomo, Mônomo. Que boa, que boa, que boa. O Neymar vai marcar. O Neymar vai marcar o Leymar. O Neymar vai marcar o Leymar. Como é bom, viu? Que menina, né? Marina, não pode, Marina. É camisa 10 com camisa 10, gente. Não pode, Marina. E quer uma coisa também. Não pode. Não pode. Quem prejudica muito, quem prejudica muito a gente, a Copa do Mundo, são as mulheres. Ah, não. O grito. Por quê? O cara passa o meio de campo, elas gritam já. Porque elas deixam. Então, quem é aquele cara de preto que tá lá no Neymar? É, é verdade. Elas deixam o ambiente, não é isso. Vocês deixam o ambiente tão tenso, histérico. Porque elas ficam conversando qualquer coisa uma com a outra. A bola passa. É uma TPM. Dá soco, né? Dá soco, né? A gente. A bola sai na lateral, elas ficam. Ai, o que que é isso? Ai, gente. Para de ir aqui. Você entende o futebol, Marinho? Você entende o futebol, Marinho? Se você fosse o técnico. Hoje? É, você rabiscou em alguma coisinha. Eu rabisquei. Eu faria só uma mudança, como eu falei, certo? Eu tiraria ou o Fred, certo? Ou o Hulk. Se tirasse o Fred, colocaria o Hulk lá perto da área, aquele jogador que tem força, que arremata muito bem. Ou daria mais uma... Fixo lá? Fixo? Pivôzão? Pivô. Tá bom. Pivô, mas com velocidade. Porque isso protege, é verdade. E chuta forte de qualquer lugar. Sergiria talvez dar uma câncer a mais e colocaria mais um meia. O único meia disponível que nós temos é o Willian. Colocaria o Willian o quê? Para dar mais posse de bola. É o que o Brasil está precisando. Automaticamente iria acabar com essa ligação direta que tanto tem nos feitos sofrer esses quatro jogos. Seria um jogador mais de habilidade, certo? E aproximaria o Willian, aproximaria, certo? De repente o Willian, o Neymar e o Oscar. Três jogadores de qualidade de toques rápidos. Eu acho que a seleção melhoraria. Agora, ele tirou o Fred naquele outro jogo, foi a leitura labial que falou, né? Que falou, ó, você tá com a mão na cintura, rapaz? Foi isso, leitura labial? Por isso que ele tirou o Fred, o Felipão? O Fred não estava jogando bem. E tem essa também na bola não chegar, né? A gente discute muito essa questão do nove. Um cara que ia para essa Copa, não tô dizendo que ia ajudar e que ia salvar a seleção. Um jogador que perdeu chance foi o Leandro Damião. Depois o moleque se machucou e até o João entrou na vaga dele. O João ganhou a vaga e o Damião. E o segundo centroavante era o Fred. E o Damião desde o tempo do Mano Menezes. É isso mesmo. Sem isso. Eu não tô dizendo que o Leandro Damião ia resolver a Copa e ia ganhar a Copa pra gente. Pô, você tá querendo colocar o Damião. Não, aí não tô, tá vendo? Ressuscitou o Damião. Ainda bem que eu lembro antes. Ainda bem que eu lembro antes. Mas a cobrança em cima do Fred, ela é natural e pra mim é saudável. Porque ele merece essa cobrança. Eu acho que ele é um ótimo jogador. Pra mim é o nosso melhor centroavante. Mas o que nós não podemos esperar do Fred, já, certo? O Fred tem quantos anos? 30, 31? Por aí, por aí. Jogador já desgastado. E o Fred nunca foi um exímio trombador. O Fred no auge dele. Ele sabe bater na bola, não é grosso. Se coloca bem. Então, o que que a gente talvez... O que que o torcedor espera do Fred? Que ele dê pique, que ele derruba os becks? Não, isso não. E ele não vai fazer isso, parceiro. Então, se ele... Por isso até que eu falo, de repente, uma segunda opção. De repente, o Hulk de nove. Tá bom. Por quê? Porque o Hulk é um cara que arremata, é um cavalo pra chutar. É mais uma opção. É um cara que se você tiver uma bola de segurança, você não tem jogada curta. Você faz uma bola diagonal no pau da bandeira, ele vai buscar, ele vai trombar com o beck, certo? É um cara que é aquele puta bundão, além de ser, certo? Vai proteger, vai fazer a parede e chuta muito bem. Vai tirar e vai bater. Agora, uma coisa que nós não nos atentamos para o fato de a gente estar falando mal da seleção brasileira de futebol... Sim, senhor. ...é a grande exibição dos arqueiros. Ah, os arqueiros. Porra, dos arqueiros. Arqueiros é pregando. Os arqueiros, adversários. Arqueiros, adversários. Os arqueiros. É, ô, showa. Os arqueiros, os arqueiros, adversários. Não fala goleiro, não. Esses filha da mão que estão pegando a pelota. Estão pegando a pelota. Estão pegando a pelota. Deixa eu te falar. Daqui a pouco volta. Center Arfo aqui. Esses caras, bicho, eles fecharam o gol. Os gol-keeper. Esses caras fecharam o gol. Muito legal, né? Muito legal ver goleiro jogar bem. Esses caras fecharam o gol. Aliás, em Bélgica e Estados Unidos, os goleiros fecharam o gol. Fecharam o gol. Em Bélgica e Estados Unidos, quem melhor foi o Howard. Não foi o Courtois, né? O goleiro desse Courtois é ótimo. O dos Estados Unidos é que pegou o Howard. Lá pegou tudo, quase tudo, né? O goleiro do México fechou o gol. Fechou o baixinho lá. Pegava a cabeça. Ele não era nem o titular, né? Ele não estava nem para jogar ele. Fechou o gol. E o Chile também, o goleiro do Chile, fechou o gol. É, nós estamos vendo exibição. Exibição maravilhosa. Dos arqueios adversários. Eu acho que é maravilhoso. Não esqueceu o Júlio César também, que no tempo normal já pegou aquela do Arangues lá, que era para ser 2x1. E depois ele e Barra Trave também salvaram. E nos pênaltis ele salvou pegando duas também, né? Tudo bem que a primeira ele deu uma adiantada monstruosa, hein, companheiro? Já vai falar. E o juiz do lado. Já vai falar. E o cara do lado, hein? Já vai falar. Não, já passou. Agora pode falar que já passou. O resultado é nosso. E o Júlio César... Mas não se adiantou, Emílio? Você não viu? Você viu, pô? Eu vi. Até a Marina viu, pô? Mas ele já tinha nos prejudicado. Ele podia pegar. Contra a França, contra a Holanda, aquela vez. Ele falou, eu vou botar uma barreira. Esses caras da imprensa, eles são assim. Lá vem. O Maradona fez um gol de mão numa Copa do Mundo. Fez. Aí eles falaram assim. Oi, lindo. Que genialidade de Maradona. Quem falou isso? Essa aí, aí está a malícia. Quem falou isso? Aí está a catimba. Não, senhor. O jogador argentino. Eles sabem como ludibriar. Que jogada fantástica. Eu não defendo irregular. Eu não estou defendendo o Júlio César, que você adianta a defender. Eu não estou defendendo o gol do Maradona. Se o jogador é brasileiro, é... Como assim? Não agiu, senhor. Não generalize, senhor Emílio. Pelo amor de Deus. Não generalize. O erro do outro é bonito e o nosso é crucificado. É, está me dando para aí, temos que dar o exemplo. Futebol é catimba. Futebol é maladragem. Futebol é para homem, rapaz. E o árbitro já tinha nos prejudicado com aquele pênalti do Hulk. É que ele foi legítimo, pô. Sim, claro. Entrou. Ajeitada na mão do Dado. Ajeitada no braço não. O cara foi bem. Se era para ajudar também. Não, não ajeitou no braço não. Ajeitou, sim. Ajeitou no manga. Como que manga? Manga agora é braço. É, manga do braço. Manga do braço. Isso, é. Manga do braço, é, tá. É. Mas o pênalti foi legítimo. Mas o pênalti foi legítimo. Ele poderia ter marcado aquele pênalti. Ele estava bem colocado. Ele errou completamente. O senhor de César deu uma adiantada dele dele. Mas pegou, tá bom. Bom, eu queria agradecer muito a presença aqui no Pânico. Brasil, Brasil. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado pelo papo. Hoje me pouparam. Obrigado, Esteban. Me pouparam. Eu queria só mandar um abraço para o Murilão, que está aqui, o meu filho. Boa, Murilão. Aí, Murilão. Murilão, você está jogando ou não? Joga, joga. Boa. Tem uma proposta já pela frente aí, já, né? Mas é bom ou é grosso? É bom. É bom. Olha isso aí. Zagueiro? Para os meus outros dois filhos, certo? Para o Felipe, eu estou parado, Carioca. Você estava no CSA lá, né? É, tive uma passagem rápida lá. O último clube aqui em São Paulo foi o Atlético de Sorocaba. Estou me preparando para voltar agora, certo? Para os meus filhos, para o Jorge Felipe, que é advogado, e para a Maria Carolina, que também está nos ouvindo, que é noticionista. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado, Rogério. Rogério, é uma honra. Prazer. Foi muito legal estar aqui. Muito bacana. Holanda e Costa Rica amanhã. Holanda e Costa Rica. Será que a Holanda e Rosca é na Costa Rica? Não sei. Podia. Está brincando, né, meu? Será que a Argentina é em Rosca na Bélgica? Podia. Eu acho que não. O time da Bélgica é um time bom. Eu também acho que não, mas podia. É, mas suou para ganhar dos Estados Unidos, né, gente? Eu tive... Posso falar rapidinho? Claro. O time no lateral direito, comigo no São Paulo, é o Getúlio. E podia acontecer isso com o goleiro hoje, hein? O goleiro do time, enquanto vai jogar contra nós, da seleção. Nós jogando o Morumbi, jogo, aí o Getúlio saía pela direita, né? E ele chutava pra caramba. Verdade. Aí ele, lá do meio do campo, o nego livre pra dar bola pro Zé Sérgio, pro Chulapa, ele chutava no gol. Mandou a bicuda. E ele chutava de longe no gol. Saiu um traquinho, ele voltava a correr nos caras. Carão, filha, não sei do que, carão, vai tomar, não sei do que. Carão. Ele falava assim, e se o goleiro desmaia? Porra, dentro do campo. Dentro do campo. Dentro do campo. É uma bola de nativa. É verdade. Se o cara desmaiar, bola aí. O cara tem um mau súbito no meio do jogo. Obrigado, Estevam. Obrigado, Rogério. Valeu, valeu. Obrigado, meu. Obrigado, Rogério. Esta Fera é brincadeira ou esta Fera? Muito bem, agora, queridos ouvintes, eu posso deixar você um tanto quanto embasbacado com o que eu vou contar para você. Nós temos aqui, ao lado, deste prédio, que é o Winston Churchill. Winston Churchill. Nosso prédio chama-se Winston Churchill. Nós temos aqui, ao lado, um edifício onde nós temos um heliponto. Perfeito. Adoro. Neste heliponto, daqui a pouquinho, virá um helicóptero. Certo. Receber a nossa querida apresentadora, Marina Mantega. Claro, como que eu iria para o jogo? Este pequeno helicóptero sairá daqui, irá até o Campo de Marte ou é Congonhas? Não, eu não consegui slot em Congonhas, então eu vou para Campo de Marte. Campo de Marte. Campo de Marte, que é um aeroporto que nas imediações... Menorzinho. De lá, um pequeno jatinho, a levará até Fortaleza? Fortaleza. Claro. Você vai. Só que você não vai chegar na hora do jogo, trouxa. Não vai, não vai. Eu? Vai demorar um. Vai chegar, vai chegar, vai ter começado. Mas é por isso que dentro do avião você tem uma coisa chamada televisão. Eu falei para você. Grande graça. Eu falei para você. Eu venho na rádio. Não precisa vir. Claro que eu venho. Você não, não vou faltar. Eu falei, não preciso. Eu não posso de faltar. Você vai perder o jogo. Você vai perder o jogo. Vai chegar no segundo tempo. É, você trouxe. Não tem problema. Muito bem. O trânsito muito complicado agora. Sim, senhor. Em São Paulo. Quantos quilômetros aí? O nosso diretor está bravo no trânsito. Ih, Alan, bravo. Alan Rappi está nervosíssimo. Está preso aí, malandro? Então você que está preso no trânsito. Parabéns. Vai se ferrar, trouxa. Liga o A, bota na Jovem Pan que tem música boa. Isso. E amanhã vamos torcer para o Brasil, é claro. Vamos embora, vamos embora. Sempre com aquela torcida maravilhosa para o nosso time. Vai ganhar. Vamos soltar fogos e também vamos acariciar. As bonecas. A nossa boneca. Porra. É lógico, né? Sempre acariciando a boneca. Afinal de contas, senhoras e senhores, afinal de contas, vocês já sabem, aqui a gente sempre canta. Vai, vai, vai. A taça do mundo é nossa. Que a hemorragia do carioca. Tchau, gente. Tchau, tchau. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora. Atenção, atenção, Baraninha. Pois não, pois não. Atenção, atenção. Pois não, pessoal da rede. E aí, Gatinha, vamos cá. Deixa eu só terminar aqui, Baraninha. Desculpa, gente. É que eu me emocionei com a boneca. Você emocionou com a boneca, é? A boneca acabou com a gente. A boneca é um problema. Temos aqui o resultado de uma promoção. Eu tinha que falar agora, porque afinal de contas você está esperando a promoção. É verdade, é verdade. É a sequência premiada da Pan. O ouvinte tinha que anotar o dia e a sequência de músicas de uma adição da sequência premiada da Jovem Pan. O iPad. Por que um desses iPads tem que ser seu? O autor da resposta mais criativa seria o ganhador. Sabe quem é? Quem? É um iPad 2. Ai, que delícia. Leda Sampaio. Boa, Leda. Arrasou, Leda. Leda Sampaio. Final do telefone, 7500. Parabéns. Parabéns. O iPad que eu tenho é aquele primeiro. O meu também. Eu nem tenho. O meu também. Nem o Wi-Fi. É o... Que não abre mais nenhum aplicativo. Não, o meu não tem câmera. E o que ele trava? O meu não tem câmera. E o que ele trava? E eu botei três aplicativos e o cupom a memória toda já. É uma porcaria. É uma porcaria. É uma porcaria. Bom, gente. Amanhã a gente está de volta. Domingão, Domingão, às nove, hein? Ah, sim. Hoje é receita. É pura verdade. Eu também estou esquecendo. Essa copa. Essa copa. Essa copa. Hoje tem a reprise do Pânico. Boa, boa. Às 11 da noite, na Band. Começa um pouquinho mais tarde. E no domingo estaremos lá. Às 9 horas, 21 horas, com Pânico na Band. Certo? É nóis. E a boneca. Tchau. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo. Pânico no rádio.